Uma princesa cantora! Nossa, ela é muito linda! Princesa linda! Me dá a honra de chamar para o encontro romântico, por favor, você canta muito bem! Eu? Linda? Eu não vou perder essa oportunidade! Mas é claro, príncipe! Nossa, vamos! Foi muito bom te conhecer, foi o melhor dia da minha vida! Eu adorei a pedreira! Nossa, a Malévola é muito bonita! Mas, quem é aquela princesa ali? Princesa? Eu acho que você deve ser a princesa mais linda de todo esse reino! Você aceita passear comigo? Mas é claro! Aquele príncipe é mentiroso! Ele disse que foi o melhor dia da vida dele! É mentira! Eu odeio a bela travessida! Eu odeio o príncipe! Eu já sei! Eu vou fazer um celular de fiar! Quando ela encostar na agulha, vai dormir para sempre! Aceita sair comigo? Para um encontro romântico? Sim! Então vamos! Agora sim! Shhh! Meu príncipe! Vamos fazer uma selfie! Vamos! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aurora! 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 Acorda! Fala comigo! Aurora! O que eu faço agora? Deve ter sido a Malévola! Vou deixar minha princesa dormindo e vou resolver isso com ela agora! Por que você fez com ela adormecida? Não há nada que você possa fazer para reverter o feitiço! Sabe por quê? Por quê? Eu quero saber! Me fala! Porque ela só irá acordar com um beijo de amor verdadeiro! Não tem problema! Eu resolvo isso! Eu vou atrás de outro príncipe! Um beijo de amor verdadeiro vai salvá-la! Eca! Acho que ela dormiu... Demais! E agora tá com bafo! Eu não tenho coragem de beijar essa princesa não! Ela que fica dormindo por mais mil anos! Tô fora! Belinha! Ai, meu amor verdadeiro! Dá um joinha pra Mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal Uou! E se inscrever no canal! Tchau.